Fala aí galera, tá a todos? Voltando aqui com o gameplay de HapStone e vamos continuar aqui fazendo standard nessa temporada 37 de Ranked, temporada de pós-lançamento de Jornada a Angor, então é na hora de fazer a segunda parte do nosso descoloque dessa Season 37, tá aí na tela, se você não assistiu a parte 1, assiste ela primeiro, deve estar linkado aqui no cartão do vídeo, ou se eu esqueci, dá um pulo no canal, confere lá os últimos vídeos ou digita na busca do canal descoloque S37. Então vamos embora, vamos ver se a mamãe Zavas dá as suas caras para ficar legal. De preferência sendo descartada, né? Essas caras fazendo o trabalho de descarte ali, para lá, para cá. E aí, é Pirate, Horn ou Control, Horn? A gente dá a Múnica pensando em Pirate e Horn, né? Então, obviamente, o do Guard sai e ficou isso aqui. Costum. Tá, isso aqui não é muito bom para Pirate e Horn, mas isso aqui ajuda legal. Vamos ver, ele pode ter um em X também, matar esse aqui de cara, mas, como eu falei, jogo pensando no Pirate e Horn. Se for, se for Control, já é um matchup ruim de qualquer jeito. Já é ruim de qualquer jeito. Hum. Eu não fiz isso aqui. Vamos ver se ele tá com o machado lá. Seja bem que tá, né? Porque o cara não fez nada, então eu ainda não sei o que ele é. E não fez a quest, então não parece ser o Wario Control. Ok. 3-3, quanto mais... Um armadilatório em sua mão. Eu tenho dois, então eu vou fazer um. Pra ver se até ele se anima a fazer um Pirata. Em vez de fazer ela. O Void Walker foi mais pra proteger isso aqui. Lobito, Lobito. Lobito, Lobito. Novamente eu posso fazer... É, acho que agora eu não posso ir me dar o luxo de esperar mais não. Tá ok, tem outro. Rodamos o deck, batemos... Tá tudo certo. Ainda não sei o que estamos enfrentando graças àquele buff ali de carta na mão. É um agro, mas o que que é? É um agro que não tem bolso. Nossa. Show. So Fire ficou. Será que é Mamãe Zavas? 50%! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Aí sim! Aí sim! Estamos conversando! Aí sim! Eu fui na ganância ali mesmo. Não precisava mandar esse So Fire. Vocês sabem, né? Sobrou uma mana. 50%! Vamos fazer! Ainda mais que eu tô com isso aqui, né? Esse deck tem muito descarte, então... Ela você deixa ele fazendo, mas as outras cartas você quer rodar logo o descarte, né? Antes que um descarte, descarte o outro. Antes que um descarte, descarte o outro. E agora, amigo? Ele tem uma arma na mão. Fato. Qual o tamanho dessa arma que ele não pode usar? Vai tancar mais um turno? Ou falou que vai tancar mais um turno, Érico? Quero povoar mais essa board? Porque eu realmente não sei o que eu tô enfrentando. Se eu jogo em volta de briga? Não! Só bati. Vai no próximo turno. Juggler. Mais umas tretas aí, já... Já umas facadas. Aqui já tem oito. Não. Precisa ir de um bombarde pra finalizar mesmo. Aqui não tem P.O. O cara não vai fazer nada. Ah, bom. Não fez nada. Aí a gente conseguiu fazer e bufar umas avas. Pelo menos uma vez. Eu joguei duas. Né? Sem estar gravando. Dei uma e perdi em uma. E não veio as mãos avas. Aí eu falei... Quer dizer, estava gravando, mas aí eu desisti da gravação. Corrigindo. Foram esses... Foram esses estranhos. Eu tinha que passar a fazer que nem todo mundo, né? Grava... Só as partes. Corta, junta. Aí eu posso botar todas sempre acompanhando. Todas... As melhores. Em vez de gravar duas seguidas. Em vez de gravar duas seguidas. É melhor abrir o ar. Sua alma está gravando. Não sou muito exigente. Vocês viram. Não sou muito exigente. Aí já piorou um pouquinho. Sai do caos. Eu guardei o lobo. Que é... Os bichos tudo com de ataque. O lobo pode ajudar a fazer uma troca melhor aí. Deparação... Tá, no primeiro turno eu já fiz isso. Por quê? O que leva as pessoas a fazer isso? Troca o mod 1-1. Falou? 1-1. 1-3. Mod 1-3. Alucinação. Hellfire me quebra, né? Não sei se ele descobriu um Hellfire. Hellfire... Me quebra horrores. Gastou a cone. Então não vai rolar mais Hellfire. É matar ele com um Leviscerar. Tá. Tô triste, não. Fiquei um pouco agora. Mas... Vão batendo. Mas... Vão batendo. Vindo aqui... Depende do que eu comprar. Por enquanto eu acho que eu não tô fazendo esse... 3-8 não. Já que é um Bunguard que tá do lado dele. Tá. É um Miracle... Coisinha. Mais um motivo pra eu não fazer ele, né? Tem pirata aí não? Ou posso fazer isso aqui agora e mandar um Dunguage na volta pra você pra ele não matar. Você não mata em mim! É mais arriscado, eu acho. É. Mas se eu... Se funcionar é um ganho absurdo. Backstab... Não. Não. Funcionou? Aparentemente funcionou. Não. 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 Isso aqui me fez. Com toda a certeza do mundo. Agora aqui... Eu vou matar... Vou matar. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Vou matar... Só aqui, eu acho. Preciso mais do... Já rodei aqui bastante carta. Ele vai precisar de um Backstab, uma preparação pra matar esse Dunguage com aquela plantinha 3 barra 4. Aqui destrói o Lacan. Ele já gastou uma preparação. Não vi nenhum Backstab. Então... Certo. Quero que eu dê um guarda vivo, mano. Guarda vivendo, tá, tá, tá tudo certo. Não vai viver. É viscerar, abater e a outra peta, ó. Mas aí a planta não vive. Precisa de mais uma espelta. Então... Não vamos reclamar, né? Ho, 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 ho. Hummm... Deixa eu ter puxado um dano a mais. Prefiro botar esse. Posso botar só o carro. Vou depois puxar mais... Coisas. Ah, o pirata aí! Voltou. Meu Deus, como? Dois... Três... Vai fazer mais um. Vai conseguir voltar... Backstab... Não. Voltou a planta. Tá, a gente vai trocar isso na... Na planta de volta. Acho que é... Assim que funciona. Hummm... Volto com isso aqui. Ou já vou por esse caminho que eu já descarto... Isso e isso. Não, não dá. Então vamos botar aqui. Botar aqui. Trocar ali. E botar outro aqui pra ficar... Bonito aqui o esquema. O esquema. Piratinha. Duas spells. Três. Deve voltar a vida de novo, mas... Não adianta muito. Visto isso tudo aqui, né? Vamos jogar. Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá. Mostrar. A deck. A deck list. É, já tava na tela sim. Mas aqui a gente sempre comenta mais pouco. Quer dizer, eu comentei mais na primeira parte. As escolhas aqui. Isso aqui... Não frentei nenhum Pirate War. Ah, tinha pirata também aí no ladinho. Dava pra pegar. Mas se continuar... Tipo... Se eu continuasse jogando e vindo que não tô pegando Pirate War, a gente tirava isso aí. Tipo... Até... Até... Isso aqui dava pra começar. Fui fazer uma outra versão do deck aí com as coisas menos defensivas. Né? Voltar alguma coisa com esse cara aqui. Mais aquele ovo. Fazer alguma coisa aqui. Mas por aqui... Essa versão aqui é feita pra dar uma olhada contra os Pirate War. Porque, né? Vai ter que provocar. Como pirata. Não sei o que. E... Também... O... Quest Rogue também vai legal. Porque... Tá certo que isso aqui dificilmente vai pegar... Pode pegar um remendo da vida, né? E aí sair 3, 4. Porque geralmente quando... O outro Piratinha lá, ele volta pra mão pra fazer a Quest, né? Mas... Não dá pra depois pensar em fazer outras alterações no deck. Se você não tiver pegando o Pirate War. Mas eu não tô achando que é tão... Tá coincidência de não ter pegado... Não ter pegado nem o Pirata, né? Por agora aí. Chegou aquele deck louco e mais isso aqui. Bom, galera. Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui embaixo. Escreva o canal pra acompanhar os próximos vídeos de Hefstone e dos outros jogos do canal. Não esqueça de ser gostei do vídeo. Deixar seu comentário, seu favorito. Aqui embaixo na descrição tem minha redes sociais, meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram. E tem também várias playlists aqui de Hefstone. Tem a playlist de abertura de pacotes. Aí tem sem pena esse pacote sendo aberto, inclusive os de Angoro. Tem a playlist de Um Rumo à Lenda que eu fiz. Tem a playlist das aventuras, se você quer ver como é que foram as aventuras, né? O cara só não dá pra fazer, né? Vai durar e até o início do ano que vem. Então se quiser dar uma olhada lá também. E também aqui na descrição tem a playlist do meu guia. Hefstone Guia. É meu guia pra iniciante, pra você aprender os conceitos básicos do jogo. Ou então, se você não for iniciante, passar pro amigo seu que não joga pra ele aprender a vir jogar Hefstone com você. Tá ok? Acabando aqui o vídeo, dá um pulinho lá no canal. Confere os últimos vídeos. Rola pra baixo lá a página no canal. Confere lá as playlists lá de Hefstone. E mais abaixo as playlists dos outros jogos do canal. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no The On Games. E fui! Hummm. Isso não tá com cara de piratioli. Tá com hora de controlo. É porque só pela skin? É que às vezes as pessoas... Já na skin já morre. Esse louco... Nossa. Tá. Só pra ficar com a mão toda dourada que eu segurou o lobo. Vocês precisam fazer isso? Não tá percebendo, né? Tô só... A única coisa não dourada é a moeda aqui, tá? Tô dourada, poder... Puts! Puts! Bad matchup! Bad matchup! Very bad. Ainda mais sem P.O., né? Pra ajudar a tirar a se provocar chegando na frente. Vai, meu filho. Tá lendo aí o poder herói que você vai e bota dois armadões. Certo. Já pode ficar feliz. Se ele tiver errado, ele até faz aqui, eu acho. Se bem que pode tomar um dom guarde na cara, né? Vou falar em dom guarde? É, que vai tomar uma briga. Eu tenho certeza que eu vou tomar, né? Mas... Tem que chumarcar ele muito. Tô com uns bichinhos muito fraquinhos. Morcar... Não vai me ajudar muita coisa. Deve matar o do outro lado. A gente já joga... Alguma coisa do lado de lá. Eu tenho as contas pra acertar. Não. Não. Matou lá de cá. Por quê? Isso aqui... Nossa! O Jugger agora que... Nossa! Que matchup! Tenso pra caramba! Só errar essa faca ferrou. Eu só tenho 33% de chance de acertar onde que a gente quer, né? O matchup é tão ruim que é aquele negócio. Perder, perdeu. Perder ou fez. Fez também não ajuda nada. Também não ajuda nada. Vamos ver se ele vai matar o lobo ou se ele vai matar o Malchazar. Ok. Tá. Matou o Malchazar. Veio outro. Veio outro. Isso aqui vai acontecer a gente vai limpar ali, tá? Deixa eu ver o que a gente pega aqui. Tudo bem. Então a estraga aqui. Estraga aqui. Beleza. Beleza. Não foi tão ruim. Vou falar nada. Você não manda em mim. Segundo rato. Ok. Sim. Se ele não comprar a briga, a gente tá jogando. Ok. A gente aceita. Não. Ele não tava com a briga na mão. Evidentemente. Mas eu acho que dava pra ele esperar mais um pouquinho. Não. Eu ia comprar duas cartas esse turno. Eu ia... O Doomguard ia tirar isso aqui. A gente ia bater. Isso aqui só dois. Porque ele não bate quatro aqui. Dois. Três. E mais o que eu ia comprar. Dava pra esperar mais um turno antes de conceder, eu acho.